Boa tarde galera, sexta-feira 13 chegou, mas o jogo aberto regional continua e pra ficar ainda melhor, tem nada de 13, nada de superstição não. Não falta a sua participação aqui no programa, então pegue o seu celular e envia o torpedo para o número 72250, começando a sua mensagem com as letras BV. Só não esqueça de colocar o seu nome e o nome de sua cidade se couber, ok? Agora vamos falar de futsal. Nona colocada na competição, a equipe de Pindamonhangaba treina forte pra subir na tabela do Campeonato Paulista. E o próximo compromisso será na semana que vem em casa contra o Intel e Orlândia. Vamos ver? Nada como treinar depois de uma vitória. O resultado positivo que os garotos de Pindamonhangaba tiveram no confronto de Campinas contra o Pulo do Gato, deu a confiança que faltava à equipe. A equipe é jovem, então acabou tendo um pouco de insegurança, mas eu acho que com o decorrer do campeonato a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência e vai conseguir somar os pontos. Mas jogar em casa não é sinônimo de moleza. Quando o adversário será o Intel e de Orlândia. Então na média 50% de aproveitamento no campeonato, esperamos agora dois jogos em casa, esperamos fazer no mínimo quatro pontos aí pra futuramente continuar no G12 pra classificação do campeonato. E é neste local que o grande clássico irá acontecer. No dia 24 de maio, a equipe de Pindamonhangaba receberá o São José. E a grande esperança dos anfitriões é de repetir a escrita dos últimos jogos. Ano passado foi difícil a gente perder pra eles, né? Então eles vêm embalados também, vai ser um clássico bom também. São José é uma equipe forte, também joga a liga, tá muito bem na liga. E com certeza vai ser um jogo muito difícil. Mas esperamos o torcedor comparecer aí pra gente fazer uma boa partida e conseguir os três pontos. O retrospecto desde o ano passado, nós com eles, é muito bom, né? Ganhamos de quatro partidas, ganhamos três. Esperamos dentro de casa manter o nosso aproveitamento. Muito bem. Pela Liga Nacional de Futsal, o São José garantiu ontem à noite mais uma vitória. A equipe joseense goleou o Anápolis por 4x1. E eu falo com ele, Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. Bonito assim que essa camisa dá cotas, hein? Bonito. Chique. Quase boa de São Paulo. Não, sacanagem com São Paulino você falar isso. Júlio, quando o Palmeiras perde, quando o Curitiba... Olha, o Curitiba é de Tolima, o Palmeiras e o Curitiba, o São Paulo vai aí. Cada um tem o seu problema na vida. Eu prefiro ficar sem comentar porque o meu namorado de São Paulino zoou comigo por causa do Flamengo aí. São Paulo perdeu também. São Paulo tem o São Flamengo, tem o Ceará. É, tá vendo? Cada um apoia do time que merece. É, tá fazendo o quê, né? Agora, Carmo, o São José e o Pinda Futsal, estão aí jogando o Campeonato Paulista. O São José tá na Liga Nacional, voltou a ganhar ontem. O que você pode dizer pra gente? Tanto do time de pinda que é novo, né, e precisa aí de uma colocação melhor na tabela também. Sobre o time de pinda, a partida contra a DC Intela de Orlândia é complicadíssima. Orlândia ontem ganhou na Liga por 3x2, tava perdendo. Pra Uberlândia em casa por 2x0, virou pra 3x2. É atual campeão paulista, um dos times mais fortes do Futsal, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil. Tem investimentos. A cidade de Orlândia realmente respira o Futsal. Assim como o Franca tem o basquete como o esporte mais popular, né, superando o futebol, lá em Orlândia é o Futsal. E manda nas emoções do torcedor. Então, será um jogo bem difícil pra pinda. Sobre o confronto com o São José, que vai ocorrer no mês que vem, é um clássico legal. E foi bem dito pelo Lucas aí no ano passado, o pinda superou o São José. Foi campeão do Campeonato Regional, ganhou no Campeonato Paulista. Apesar de São José ter uma estrutura melhor, pinda, tá muito bem com o seu time jovem. Esse não tá fazendo uma boa campanha no Paulista, vai ter que melhorar. Sobre o São José na Liga, ontem a recuperação, depois de duas derrotas seguidas em casa, uma pela Liga, outra pelo Campeonato Paulista. O time ontem fez aquilo que se esperava. Jogou em cima do Anápolis, que é o lanterna da competição. Abriu 4x0 no comecinho do segundo tempo. Poderia ter ampliado a vantagem, chegado ao quinto, ao sexto gol. Mas aí deu uma segurada um pouco mais. Mas a Anápolis foi para o tudo ou nada, criou chances, diminuiu para 4x1. Mas a vitória foi, até certo ponto, tranquila para o time josense, que precisava dessa vitória para recuperar-se na competição, para ter mais tranquilidade, para o técnico Ivan Silva também poder ter um pouco mais de sossego aí. E já pensar na viagem da semana que vem. O time viaja segunda-feira, vai para Belo Horizonte, depois vai para o Rio Grande do Sul. Serão três jogos seguidos fora de casa pela Liga Nacional na semana que vem. Vem pedreira pela frente aí. Pelo menos o time vai animado com uma bela vitória sobre o Anápolis, que foi conquistada ontem. Quem está na Liga Nacional de Futsal, só que feminino, é o time de Pindamonhangaba, que vai jogar sabadão agora, às 6 horas da tarde, fora de casa, contra o Barueri Palmeiras. Boa sorte para as meninas de Pindamonhangaba, viu? E é o seguinte, gente, pelo torneio Novo Milênio de Basquete, a equipe de Pindamonhangaba perdeu ontem mais uma. O time foi derrotado por 86 a 71 para uma americana. O Pindamonhangaba vai jogar no domingo, em casa, contra o Internacional de Santos, Pauleira, às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita, portanto, o pessoal de Pindamonhangaba compareça e apoie o time. E no sabadão, Antônio Carmo Jacarei vai receber o Mogiano, no Ginásio Educa Mais Centro, às 6 horas da tarde. A entrada também é gratuita. Parabéns ao pessoal do Basquete, que continua aí jogando. O Pindamonhangaba vai jogar domingo, às 5 horas da tarde, na hora da final, Santos e Corinthians, né? Não vão poder assistir o jogo. Horário meio ingrato para quem acompanha. O jogador de beijos quer mais a ganhar, a Finda quer mais a ganhar. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente tem o resultado do League Band com um saco de pancadas. A gente já volta, tem muita coisa ainda.